Olá, eu sou o professor Tales e você já deve ter ouvido falar de corrente elétrica, mas você sabe realmente como que funciona? Como que é a física por trás dessa corrente? Bom, vamos entender aqui etapa por etapa cada detalhe começando realmente do zero, o arroz com feijão da eletrodinâmica. Bom, pela definição de corrente elétrica, a gente diz que nada mais é do que um fluxo ordenado de cargas elétricas que vão fluir por um certo corpo. E isso só acontece graças a uma diferença de potencial, a nossa famosa DDP. Tendo uma diferença de potencial elétrico, a carga sempre quer passar de onde tem maior potencial para onde tem menor potencial. Algo parecido com um potencial térmico, ou como você deve conhecer, temperatura. Quanto maior a temperatura de um corpo em relação a outro, vai passar uma corrente térmica, que é o fluxo de calor. Aqui a gente vai fazer algo bem parecido, só que para cargas elétricas. Bom, aqui eu já tenho um circuito bem simples, com uma bateria, uma lâmpada e um interruptor. Neste momento, o meu interruptor está aberto. E estando ele aberto, não vai passar corrente pelo circuito. Toma muito cuidado para não confundir a palavra aberto com a palavra ligado. Se o circuito está aberto, ele está na verdade desligado. Porque eu preciso conectar o potencial positivo da bateria até o potencial negativo apenas por materiais condutores. E na verdade, quando ele está aberto, é como se ele estivesse fechado, só que com um trecho aqui de ar. E o ar é muito isolante. A corrente não consegue passar por aquela camada de ar, por isso que a gente fala que não tem corrente elétrica. Então, vou deixar aqui anotadinho que a corrente elétrica neste circuito, neste momento, é igual a zero. Mas toma cuidado. Imagina uma questão de prova afirmando o seguinte. Uma vez que não há corrente elétrica no circuito, então as cargas estão em repouso absoluto. Bom, não é bem assim que funciona. A gente sabe que a nível microscópico, o simples fato daquele corpo ter uma temperatura, as suas moléculas, seus átomos, elétrons, está todo mundo em agitação térmica. Então, tem sim um certo movimento, só que ele é caótico, ele é aleatório. Não é um movimento ordenado de cargas elétricas. Então, olhando um pedacinho do fio, dando um super ultra mega power zoom, nós veríamos vários elétrons se movendo de um lado para o outro, passando pelo metal, até porque nas ligações metálicas, nós temos esses elétrons livres, que por estarem fracamente ligados aos átomos, podem fluir pelo material, passando de átomo por átomo. Vou representar agora esta agitação térmica de alguns elétrons livres para você entender. Bom, claro que o meu desenho está muito fora de proporção. Eu apenas representei três elétrons livres que vão para um lado, para o outro, para cima, para baixo. Então, na prática, ele sai colidindo com os outros átomos, com os outros elétrons. E se você pensar que, por exemplo, em um segundo, passaram um milhão de elétrons para a esquerda, nesse mesmo segundo, passaram um milhão de elétrons para a direita e um milhão de elétrons para cima e para baixo. Ou seja, não há um fluxo líquido de carga elétrica. As cargas não estão paradas, elas não estão em repouso, mas não existe esse fluxo ordenado. E você pode perguntar, prof, mas cadê os prótons? Cadê as cargas positivas? Bom, é claro que eles estão ali também. Eu só não representei porque os prótons estão firmemente presos aos núcleos. Os prótons não têm todo esse movimento que os elétrons livres possuem. Na ligação metálica, o pessoal da química costuma chamar isso de mar de elétrons, porque na ligação metálica entre os átomos de metais, os elétrons ficam realmente muito livres para se movimentar. Você tem uma disponibilidade muito alta de elétrons fracamente ligados aos átomos. Bom, agora vamos ligar o nosso circuito, que na prática significa fechar aquele interruptor, conectando o potencial positivo da bateria ao potencial negativo. Perceba que agora eu consigo ter uma corrente elétrica fluindo ao longo de todo o circuito. Mas a questão é, por que a corrente vai fluir? O que de fato está acontecendo, fisicamente falando? Eu vou te falar agora a ideia errada que você provavelmente possui. Então, muita gente pensa dessa forma, mas está errado. Como se os elétrons estivessem presos dentro da bateria, e na hora que você liga o circuito, na hora que você fecha aquela chave, é como se você liberasse os elétrons. Como se você desse liberdade aos elétrons, e agora eles são os elétrons livres. E eles saem da bateria como se fosse uma grande fila indiana de eletronzinhos. Vamos elétrons, vamos todos comigo, me sigam. E vai aquela fila indiana toda certinha até chegar no outro polo da bateria. Bom, isso não é verdade, não é assim que acontece. Na primeira figura, você já conseguiu entender que os elétrons já estão ao longo de todo o circuito. Tem elétron em todo o trecho do circuito, nos fios, naquele filamento da lâmpada. O tempo todo tem elétrons. Esses elétrons já preenchem o nosso circuito. O problema é que eles não têm movimento preferencial. O que acontece quando você fecha aquela DDP, é que se estabelece um campo elétrico ao longo de todo o nosso fio. Então, dentro do fio vai surgir um campo elétrico, que aponta sempre do positivo para o negativo. E o campo elétrico, ele viaja na velocidade da luz. Então, é algo muito, muito, muito rápido. No piscar de olhos, ao fechar aquela chave, aconteceu isso aqui. O campo elétrico é uma grandeza vetorial e eu representei as linhas de campo ao longo de todo o fio, que é um material condutor de eletricidade e, por isso, permite a condução desse campo elétrico. Então, perceba, no piscar de olhos, o campo se estabeleceu ao longo de todo o circuito, muito rapidamente, e agora os elétrons livres, que já estavam por aqui, ao serem submetidos ao campo elétrico. E aí, você está gostando do vídeo? Então, deixa o like aqui embaixo e já se inscreve no canal para me ajudar a continuar trazendo esse tipo de conteúdo. E se você quiser aprender física comigo, em um curso completo, começando do zero, acesse o meu site que eu vou deixar aqui na descrição. Muito obrigado e tchau! E aí, tchau! Ah, prof, então agora que eles vão fazer o movimento ordenado? Mais ou menos, ordenado entre aspas. Apesar de ter uma força empurrando todos eles no mesmo sentido, ainda está cheio de átomos e outros elétrons, ele não consegue passar em linha reta, o caminho não está 100% liberado. Então, na prática, o que acontece é isso aqui, ó. Eles vão sendo carregados para o mesmo lado, só que ainda tendo as colisões, aquela agitação térmica. É uma coisa caótica, só que organizada. Vou representar para você entender. Prontinho, agora você tem uma noção mais correta do que é de fato a corrente elétrica. Então, nada daquilo de que os elétrons vão sair de um ponto e vão passando etapa por etapa em cada elemento do circuito até chegar no outro polo da bateria. Nada disso. Os elétrons já estão em todos os lugares, em todo o circuito, e em cada lugar que você olhar já vai ter elétrons fluindo para o mesmo sentido. E toma cuidado com mais um detalhe. O fluxo real dos elétrons, neste meu exemplo, estaria no sentido horário. Então, posso colocar aqui uma setinha representando o sentido real. Porém, por uma convenção, por uma questão bem histórica mesmo, adotou-se o sentido da corrente como sendo do polo positivo para o polo negativo. Até porque, até chegar à descoberta do elétron, já tinha-se adotado o referencial do polo de maior potencial para o polo de menor potencial. Por isso que gera essa certa confusão, mas você sempre pode pensar como se fossem cargas positivas se movendo do polo positivo para o polo negativo. Na verdade, os prótons não estão se movendo, pelo amor de Deus. Mas a gente pode pensar, fazer uma analogia, como se fossem cargas positivas no sentido contrário dos elétrons. Então, aqui está o sentido convencional que toda questão, ou quase toda questão de física, quer que você considere, tá? Raramente você tem que se preocupar com o sentido real dos elétrons. Você tem que saber. Você tem que saber que o sentido real é no sentido contrário do convencional, ou que o convencional é no sentido contrário do real. Mas para fazer as contas, para resolver os exercícios, pense sempre no sentido convencional. E a gente também pode defender essa ideia do sentido convencional como sendo o sentido do campo elétrico. Então, convencionou-se que o sentido do campo elétrico, já que é o campo que vai se estabelecendo ao longo de todo o circuito, ele que define o sentido da corrente. Bom, então, resumindo, a corrente elétrica só surge quando tiver uma DDP, uma diferença de potencial, que a gente costuma representar aqui pela letra U. Então, nós temos uma DDP entre esses dois pontos aqui. Vou chamar de potencial, por exemplo, do ponto A, menos o potencial do ponto B, em que o ponto A seria esse polo positivo, e o ponto B seria esse polo negativo. Tendo essa DDP e estando o circuito fechado, estabelece-se um campo elétrico. O campo elétrico vai empurrar os elétrons livres, que tem essa mobilidade por dentro do condutor, e os elétrons livres começam a se movimentar de forma ordenada. Ainda é um pouco caótico, tem várias colisões acontecendo, mas todos com um movimento no mesmo sentido preferencial. E esse fluxo de elétrons é o que nós chamamos de corrente elétrica. Bom, espero que tenha ficado claro. Muito obrigado e até a próxima aula.